Novas oportunidades têm surgido no mercado de trabalho, mas nem sempre escolher uma carreira é fácil. O Futura Profissão mostra como jovens e adultos podem conquistar o mercado de trabalho com a ajuda de cursos técnicos. Conheça alguns desses cursos com profissionais que nos contam o seu dia a dia. Quem sabe você também não escolhe um deles para seguir. Futura Profissão. Estreia dia 22 de setembro, 7h30 da noite. Uma parceria SENAI. Uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria.